Bom, esse é meu terceiro vídeo, acabei de instalar agora, ficou perfeito, ficou como se fosse o original de fábrica, entendeu? Aqui ó, coloquei dentro do painel da Blaze ó, ó dentro, aqui tem o acrílico ó, ele está dentro do acrílico ó, os LEDs, e eu coloquei o interruptor aqui ó, pra ligar o gás, entendeu? Acabei de instalar mesmo, ainda tem coisa pra montar aqui no painel, só estou fazendo um teste só, entendeu? Aí aqui ó, agora eu vou passar pra gasolina, ó, passou pra gasolina, né? Aí agora eu vou passar para o GNV, ó, tá piscando. Vou acelerar, o giro vai aumentar ó, em 2000 ele passou pro gás, já está no gás, entendeu? E aqui ó, agora eu tenho essa visão aqui, aqui ó, essa é a minha visão, tá no meu campo de visão ó, aqui tem um LED ó, ó aceso. Então de noite, se estiver de noite dirigindo, eu meto a mão aqui ó, ó, pela luz eu sei onde está o botão, diferente do outro. Do outro eu tive que ficar olhando lá pra baixo, entendeu? E procurando a caixinha aqui pra poder passar pra gasolina, olha só como é a visão que eu tinha, eu não tinha nem a visão do marcador de combustível, entendeu? Deu muito mal feito a instalação. Agora eu embuti tudo ó, e fica uma coisa direita, uma coisa profissional ó, ó, fica lá dentro marcando combustível e do gás, dentro do painel da Blazer, ó, você pode ver que é o painel da Blazer, ó, é o painel da Blazer. Aí muita gente deve estar falando assim, ah, mas se a caixinha dele, se a caixinha dele queimar, ele tá ferrado, vai ter que fazer tudo de novo. Não senhor, essa caixinha, ela é muito difícil queimar. Ela queima por má instalação, entendeu? Instalação, ela tem que ser colocado dois relés, entendeu? Lá na frente, puxar o positivo direto da bateria. Por isso que a caixinha do gás, ela queima, porque ela, ela dá superaquecimento, porque ela, ela liga a eletroválvula, sai do fio azul. Então muita gente não bota a caixa, o relé, aí o que que acontece? Sobrecarrega a caixinha, que é, que a amperagem dela é para ser miliampéres. Aí eles colocam um fusível de 20 amperes numa caixinha de miliampéres. Por quê? Eles não colocam o relé lá, porque o fio azul é para ligar no relé, e o relé que ligar a amperagem, puxar da bateria do relé. Eu sou técnico de eletrônica, então vai ser muito difícil essa caixinha queimar comigo, porque eu botei dois relés lá. O fio vermelho vai para o relé, e o fio azul vai para o relé. Nada liga na caixa. Então ali, a amperagem que está passando na caixa, que liga o GNV, é muito baixa. Então, ela não esquenta, não derrete nada, não queima nada. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Ficou perfeito a instalação. Ficou do jeito que eu queria. Entendeu? E é isso aí, ó.